O primeiro grande problema que nós temos aqui é a questão do crescimento rápido, muito rápido, e logo depois vem o quê? Estagnação, né? A gente fala, poxa, cheguei no meu máximo, agora tô tranquilo. A gente começa a entrar na linha da comodidade. É o momento que a comodidade começa a paralisar a gente. Poxa, não, já ganhei bem, já sou sênior, né? Pra que eu preciso ir além? Preciso continuar evoluindo. Já tô bem pra caramba, né? Então muitos profissionais chegam nesse patamar de alta senioridade por tempo e param, tá? A senioridade, ela paralisa a gente, muitas vezes, beleza? Então isso leva a gente pra zona da comodidade, o nosso bonequinho aqui. Fica tranquilo, né? Vai seguindo no ritmo mais tranquilo. A maioria dos profissionais continua estudando, sim, continua indo ali pra uma linha de fazer cursos ou ler livros. Alguns, né, depois vai cansando, fala, poxa, de novo, outro curso, outra tecnologia. O mercado não para, é dinâmico demais. Todo dia sai coisa nova. Uma biblioteca nova, uma tecnologia nova, um padrão novo, né? E a gente vai ficando estagnado. A gente vai ficando naquela, pô, vai passando o tempo, a gente fica, poxa vida, né? De novo, outra tecnologia. E o volume é tão grande que isso começa a fazer a gente ficar naquela, legal, pra que caminho eu sigo? Né? Algumas pessoas acabam indo de uma tecnologia pra outra ou mudam de carreira. Falam, pô, agora me senti estagnado, quero sair da área técnica. E muitos profissionais amam a área técnica. E não tem ali nenhuma vocação pra ir pra uma área funcional, por exemplo. Muitos profissionais são assim. Eu sou um deles, né? E aí você fala, pô, e aí? Talvez eu tenha que sair fora, né? Recomeçar minha carreira agora como alguém funcional pra ir pra gerência. Então, essa zona da comodidade, né? Ela traz esses problemas pra nós técnicos, tá? A gente começa a falar, poxa, já tô bem, né? E pra avançar parece que é utópico, é gigante demais. É muita coisa que eu preciso estudar cada dia a mais. Isso vai paralisando a gente, vai fazendo com que a gente fique estagnado, cada vez mais confortável, né? Cada vez mais aceitando a nossa realidade, né? Do mercadológico, momento que nós estamos. Só que isso faz com que a gente vá tendo dificuldade em se manter em alta. Isso faz com que, com o passar do tempo, né? Vai aparecendo ali desenvolvedores que, pô, fez um curso bacana novo, lê um livro de um autor novo, né? Tá aplicando ali várias coisas novas e que acabou de sair da faculdade. Esse profissional, ele está no momento que você já esteve antes, né? Se enchendo ali, se nutrindo de estudo, 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 estudo. Ele tá com sangue nos olhos, né? Pra crescer. E ele já entra conhecendo as coisas, né? Mais novas. E a gente sabe que o mercado sempre tá pedindo as coisas mais novas. E nessa daí a gente já está ali, né? Numa zona meio de conforto, de cômoda. Começa a ficar difícil de brigar com, né? Disputar as vagas, as oportunidades com esses profissionais, tá? E tem muitos profissionais que chegam até a idades avançadas ali trabalhando. Sou ultra-sênior, né? Tenho ali, sei lá, 20, 30 anos como desenvolvedor. Não saí do desenvolvimento, continuei lá, né? Sou mega-sênior como desenvolvedor. Beleza. Só que talvez eu não conheça as tecnologias mais novas há tanto tempo quanto, de repente, um desenvolvedor novo que tá entrando no mercado agora. E aí a gente começa a disputar com esse tipo de profissional que tem um salário mais baixo do que o de um sênior, né? E que tá conseguindo os olhos ali pra crescer. Isso vai fazendo com que a gente tenha dificuldade em se manter, tá? No trabalho, se manter em alta. E depois aqui, ó, de se manter no mercado. Tá? Vai ficando difícil se manter no mercado. Essa é uma realidade, gente. A maioria dos... Eu tenho vários amigos que começaram comigo há 30 anos atrás. E eu olho, vários deles estão estagnados. Eles não conseguiram se desenvolver mais. Ficaram a um nível de senioridade. E tá naquele ritmo de... Pra mim tá bom do jeito que está, né? E muitos. E uma pequena fatia. É engraçado que eu olho pro universo de amizades que eu tenho, né? Dos técnicos. Os grandes técnicos que trabalharam comigo. Em equipes minhas e também lado a lado comigo. Alguns que foram líderes meus, né? Muitos, né? Eu diria aí que literalmente os 5% que eu falei pra vocês. É o número que a gente tem desses profissionais hoje lá no topo. Tá? Como CTO, CIO. Em papéis realmente muito altos, tá? Que realmente conseguiram chegar em papéis muito altos. E se mantém lá, né? Chegar às vezes não é na indicação, na sorte. Uma oportunidade que abriu você. Beleza, chega lá, né? Com base na senioridade. E depois? Né? E pra se manter? Tem muito, muita disputa, né? Entre as pessoas ali. Resultado acaba virando algo que muitas vezes até te derruba, né? Às vezes você tá dando mais resultado que um par teu. E aquele par, sei lá, começa a jogar água no teu chope ali pro chefe. E você cai. Isso acontece. Aconteceu comigo, tá? Mais de uma vez. E acontece com os profissionais técnicos que assumem papéis altos. Então, também tem desafios gigantes. E todo esse conhecimento a gente vai dividir com vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.